Música Ô Andressa, cadê você? Tô aqui Olha, tem uma coisa pra falar pra você O que aconteceu? Ó Andressa, vou ser bem sincero, não tá dando mais Não tá dando mais o que? De viver com você Como assim? Eu tô cansado já Cansado do que? O que é que eu fiz? Não dá mais, simplesmente isso Você sabe muito bem que eu dependo de você Olha o nosso filho Ah, nosso filho? Pensa nele pelo menos Nosso filho? Sim, nosso filho Não, quando eu conheci você já tinha ele Sim, mas você registrou ele Ele era um neném Sim, era Mas agora ele tá grande Ele sabe muito bem se virar Mamãe, por que tá chorando? Não é nada não, meu filho Mamãe, eu amo você Também te amo, minha filha Ó uh children